Sol, temperatura alta e nenhuma nuvem no céu. O clima está favorável para a colheita da segunda safra de algodão que começou no Mato Grosso. Estamos em Campo Verde, em Mato Grosso, na Fazenda Bom Futuro, para mostrar para você que acompanha o agroclima, essa imensidão branca, é a cotonicultura brasileira. Aqui nessa fazenda de 26 mil hectares, há uma expectativa muito grande para essa colheita que acabou de começar. Só no estado todo, na área da Bom Futuro, a expectativa é que se colha 400 mil toneladas de caroço e 320 mil de pluma. Você vai acompanhar aqui no agroclima essa vida aqui da cotonicultura brasileira. Com uma perspectiva de uma safra recorde, a Bom Futuro pretende gerar 1,7 milhão de fardos de algodão nesta safra, nas 32 unidades da empresa espalhadas pelo estado, que somam 192 mil hectares plantados. Os reflexos das duas faces do clima, a escassez de água que impactou a soja em Mato Grosso e a decisão em diminuir a área de milho possibilitou uma janela de condições favoráveis para o incremento de área, que aumentou 21% em relação à última safra. O início deste algodão se deu com a implantação da primeira safra, que foi a soja. E é sabido dos fatores climáticos adversos que o estado de Mato Grosso passou. Essa soja veio com muita escassez de água, muita disponibilidade, baixa disponibilidade hídrica e gerou uma quebra de produção. Mas, em contrapartida, a gente também conseguiu implantar o algodão na janela ótima, fazendo com que esse algodão exprima o seu máximo potencial produtivo. Então, a gente perde na soja pelo fator climático, mas, em compensação, conseguimos colocar uma maior área de algodão dentro dessa janela ótima do final de dezembro até 25 de janeiro, garantindo aí uma boa safra de algodão. Desde o plantio, passando pelo desenvolvimento do algodão, Nazir explica que o monitoramento do clima é essencial para o acompanhamento da safra. Para o plantio, eu não posso ter umidade excessiva que traz mela, que o excesso de umidade me traz o dumping off, me traz as doenças de solo nessa plântula. A hora que ele está estabelecido, eu preciso de umidade para que ele desenvolva vegetativamente, para que ele cresça. A hora que ele começa a pôr os botões florais, o excesso de umidade causa o abortamento desses botões florais, dessas pequenas maçãs. Então, o excesso de chuva se torna um fator adverso nessa fase de desenvolvimento da cultura. Mas a gente tem que lembrar que a presença da umidade é importante para que a planta feche o ciclo, forme a fibra e, obviamente, feche o ciclo. A ausência de umidade é um fator benéfico, porque traz a preservação da qualidade da pluma que aqui está para ser colhida. A hora que a gente pensa em temperaturas baixas, a gente tem alguns problemas técnicos do ponto de vista de fisiologia da planta. As temperaturas baixas fazem com que as folhas não caiam. Elas vão desidratar, mas não vão cair. Automaticamente, essa folha vai ser colhida junto com a pluma e vai depreciar a qualidade do meu algodão. O engenheiro agrônomo explicou ainda que os fatores climáticos são decisivos para o sucesso de uma safra. O agricultor depende das condições climáticas para desenvolver a sua atividade. E a gente brinca. Se o clima der certo e nós fizermos a nossa parte, a gente vai ter uma boa colheita. Mas o fator climático é determinante para o sucesso também da lavoura. Para Bom Futuro, o momento é de otimismo com a colheita em andamento. Para 2025, a companhia já projeta um novo aumento de área em torno de 10%, podendo chegar a 212 mil hectares cultivados com a pluma. O Grupo Bom Futuro toca as suas colheitas, a previsão de término dentro das áreas da empresa no final do mês de agosto, entre 20 e 30 de agosto, é a previsão de término. Nós estamos bem otimistas e estamos aqui projetando algo em torno de 305, 310 arrobas de algodão em caroço por hectare. em torno de 305, 310 arrobas de água. em torno de 305, 310 arrobas de água. E aí em torno de 305, 310 arrobas de água.